Esta caixinha azul traz mais que um produto. Esta caixinha azul traz o resultado de anos de evolução. Evolução na produção de peças para veículos leves e pesados. No campo, na estrada ou na cidade. Porque evoluir é a nossa rotina. Nossa equipe é unida pela qualidade, eficiência e excelência no atendimento. Tudo aqui é fabricado com alta tecnologia e testado várias vezes até chegar a você. E graças a você, levamos as nossas cores para mais de 60 países. Com o peso de um gigante continental. Somos multinacional. Somos multifuncional. Estamos mais conectados do que nunca. Encurtamos distâncias e quebramos barreiras. Assim, percorremos todos os continentes do nosso planeta. Que também é azul. Como a nossa caixinha. A evolução cabe aqui. A evolução é caixa.